E nós, gente, estamos no mês de novembro, que é um período aí que mundialmente é realizada a campanha Novembro Azul com o propósito de levar mais informações e alertas sobre o câncer de próstata, tipo comum entre os homens, né? E para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o médico urologista do Hospital Auxiliador aqui de Três Lagos, Dr. Guilherme Munhoz, a quem eu cumprimento. Desejo um bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. E estou aqui para esclarecer as dúvidas e com o intuito de informar toda a população sobre a doença e como funciona o rastreamento. Qual a importância do Novembro Azul, doutor? Acho que o mais importante é conscientizar e informar a população sobre o que é a próstata, o que é o câncer de próstata E o porquê dessa mobilização? Porque é o câncer mais comum, excluindo os cânceres de pele, que são os mais comuns, é o câncer que mais acomete os homens. Chega de todos os cânceres diagnosticados nos homens, chega 28% a 30% de todos os cânceres que acometem os homens são de próstata. Aqui em Três Lagos também tem muitos casos de câncer de próstata, doutor? Infelizmente, infelizmente, não fugimos dessa porcentagem, que é global, não é só no Brasil, acho que no mundo inteiro. E acho que o câncer que nós mais tratamos aqui em Três Lagos é o câncer de próstata. Doutor, e é comum os homens fazerem os exames? A gente mostrou no início do jornal uma reportagem que ainda tem muito tabu, muito preconceito. Realmente é comum os homens terem receio de fazer o exame? Eu acho que esse bloqueio vem principalmente nas gerações antigas, que ao fazer o exame do toque eu vou perder minha masculinidade, minha virilidade. Também tem essa questão de brincadeira entre os homens e acaba causando esse bloqueio, onde impede, às vezes, dele ir ao médico e se diagnosticar de forma precoce no intuito de aumentar as taxas de cura. Mas eu acho que com o passar, as gerações vão passando, graças a Deus, esse preconceito, a gente percebe que vem diminuindo. Acho que são mais as gerações antigas, nossos pais, e hoje, acho que, graças a Deus, tem diminuído, mas ainda existe sim. Diferente do câncer de mama, que acho que a conscientização e o acesso, a ida da mulher ao mastologista, ao ginecologista, é muito mais, a aderência é maior do que o homem para o urologista. Mas acho que campanhas como essa servem para isso. E a partir de que idade, doutor, é recomendado que o homem faça o exame? Então vamos lá. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que homens, todo homem acima de 50 anos, deve ir anualmente ao urologista fazer os exames de sangue e de toque, certo? E pacientes negros ou com familiares de primeiro, segundo ou terceiro grau, devem começar aos 45 anos, pois eles têm um fator de risco aumentado. Geralmente, para o negro, o homem é mais comum, doutor? Não é o câncer de próstata. O negro é protegido de outros tipos de câncer, como, por exemplo, de pele. É raro você ver um negro ter câncer de pele, mas, em contrapartida, de próstata, eles têm uma incidência maior. E é comum homens com idade menor que 40, 46, 50 anos ter câncer de próstata? É, o câncer de próstata, ele é uma doença que, é um câncer que acomete, o pico de incidência é maior que 60 anos. Então, exatamente por isso, as sociedades fizeram estudos que, acima de 50, fazeram o... Mas ainda teve casos em pessoas mais jovens? Tem, mas é muito, muito, muito raro, que é o ponto de, assim, não se justificar um rastreamento, né, a nível populacional. Então, tem muitas essas questões de curva de gaus, né, estudando estatística proporcional. Então, por isso que é o racional de começar nessas idades. E a chance de cura, doutor? Como é o tratamento? Então, ou seja, se diagnosticar numa fase precoce, nós conseguimos chegar a uma taxa de cura de 90%. Isso é muito alto. Então, por isso, se diagnosticar precoce. Por quê? Se diagnosticar numa fase avançada, essas taxas se reduzem muito, muito baixas. Ou até mesmo não conseguimos ofertar a cura quando o câncer já está avançado. Daí o foco não é cura, e sim paliativo, né? Nós vamos controlar o crescimento da doença. Doutor, e as pessoas, os pacientes, quando chegam ao hospital, quando chegam ao consultório, já chegam? E qual situação aqui em Três Lagoas, geralmente? A gente vê de tudo, tá? Eu também trabalho no Instituto do Câncer, do Hospital Auxiliadora. E a gente chega, pega desde aquele paciente que se conscientiza e vai anualmente fazer o exame. E, obviamente, a gente consegue no diagnosticado uma fase bem inicial, precoce, e as taxas de cura vão ser próximas a 90%. Esse era o sonho nosso, né? Que todos os pacientes chegassem assim pra nós. Porém, nós vemos o contrário. Aquele paciente que nunca fez o exame, 60, 70 anos, já chega com uma dor nas costas, vai ver a dor nas costas. Não é um muscular. É uma metástase, né? É uma metástase, o que seria? É um implante do tumor, ele saiu da próstata, foi pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos e se alojou dentro do osso. E o osso começou a comprimir o nervo e, através, já diagnostica que o tumor já está lastrado pelo corpo. Então, nós, infelizmente, vemos de tudo. Mas, aqui no Brasil, um quarto dos pacientes chegam em casos avançados metastáticos já, infelizmente. O senhor falou sobre dores no corpo, né? Esse é um dos sintomas? Quais são os sintomas, assim, do câncer de próstata, doutor? É uma doença, vamos dizer, traiçoeira, porque ela não provoca sintomas. Então, é por isso que a chave é a conscientização pra fazer um rastreamento e não esperar ter o sintoma pra procurar um médico. Isso é um conceito muito antigo, né? Dos 1960, 70, eu não tô sentindo nada, eu não vou no médico. Eu acho que a medicina moderna é o contrário, né? Você tem que fazer os exames pra não esperar ter sintoma. Qualquer patologia, seja do coração, do mal. Geralmente, câncer de mama, você se toca, é recomendável. O homem não tem como. O homem, nesse caso, não tem como fazer exames de rotina mesmo. Exato. Quando o câncer de próstata vai provocar sintomas, seja ele local, como um sangramento, ou avançado, como dores ósseas, ou fraturas de osso por conta de uma metástase, já está lastrado e, infelizmente, as taxas de cura são muito, muito baixas. Porque é muito comum, né, doutor, você estar falando, às vezes a pessoa dá com uma dorzinha, ah, é uma dor, né? Vai passar, toma um remédio e aí que está o erro, né? O ideal é procurar um profissional médico, né? Sim, é, não vamos também, assim, todas as dores no osso, eu vou pensar em câncer de próstata. Não, de maneira alguma, né? A gente sempre está atrelado ao sintoma, ao caso, ao paciente. Senão a gente fica numa paranoia, né? De tossir, eu estou com câncer de pulmão. Está doendo o meu outro joelho, estou com câncer de joelho. Então, ou seja, deixa o médico orquestrar, só que você tem que ir. Se você não for no médico, não tem como ele conseguir orquestrar os sintomas e os possíveis diagnósticos. E qual que é o período de tratamento, doutor? Nos casos que não são avançados, quanto tempo a pessoa pode estar curada? Isso varia, depende muito do estadiamento. O que seria o estadiamento? É o quão alastrado ou localizado o tumor está dentro do seu corpo, a idade do paciente e o que é comorbidade? Quantas patologias ele tem? Ele já teve um AVC, é um derrame, é diabético, obeso, sedentário, ativo, trabalha. Então, nós ponderamos tudo isso e vamos discutir com o paciente quais são as opções. Não tem uma receita de bolo para tratamento no câncer de próstata, porque eu posso falar que você é um excelente, falar para um paciente que é um excelente candidato para fazer uma cirurgia, porém ele se recusa. Então, ele pode ir para fazer uma radioterapia, que também é curativo. As mais clássicas para tratamento localizado, para cura, são a radioterapia e a cirurgia, na qual nós retiramos a próstata e as vesículas seminais. Essas são as mais clássicas, vamos dizer. Existem outras opções, mas acho que é nível, acho que para a população esse informativo, acho que esses estão adequados. Então, acho que é individualizado, acho que a palavra é essa. E em Três Lagos, o tratamento? Doutor, Três Lagos está preparado? É uma cidade que oferece todo tipo de tratamento para esses pacientes? Sim, então a única coisa é que nós fazemos todo o rastreamento pela rede básica, nós fazemos todo o diagnóstico através de biópsias, exames de cintilografias, ressonâncias, tomografia, fazemos a cirurgia da retirada da próstata aberta por videolaporoscopia, fazemos a quimioterapia, eventualmente um bloqueio hormonal, que nós reduzindo os níveis de testosterona, o tumor, ele regride, não some, mas ele regride, então no intuito de controlar a progressão. E a radioterapia nós ainda não temos em Três Lagos, porém já está, já foi iniciado o processo de aquisição, só falta implementar o aparelho de radioterapia, que acredito que no máximo uns dois anos ele já estará disponível para todos nós de Três Lagos. Você falou que é do Instituto também, como que funciona o Instituto do Câncer, doutor? Ele é vinculado, o NACOM, que foi concedido pelo Ministério ao Hospital Auxiliadora, e lá nós contamos com cirurgiões oncológicos, oncologistas, mastologistas, urologistas, tem uma equipe completa, além de fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, enfermeiros, é uma equipe multiprofissional, muito capacitada para atender a qualquer tipo de câncer da população de Três Lagos. Hoje dá para fazer tranquilo o tratamento de Três Lagos, com essa exceção que o senhor falou desse outro serviço. Sim, mas eventualmente precisando, nós solicitamos, o paciente vai, no caso da radioterapia pontualmente, né, faz, ele faz a radioterapia e volta conosco para dar seguimento normalmente. E é importante todo esse tratamento, esse acompanhamento médico, né, doutor? Claro, claro. Bom, tá certo, doutor, a gente quer agradecer pela tua presença aqui ao vivo e deixar os nossos microfones abertos para as suas considerações finais, para o seu recado final. É, né, eu acho que assim, agradeço o convite, estou à disposição para sempre que vocês precisarem, por essa causa tão nobre, né, que é alertar a população, esclarecer, desmistificar, para tirar esse bloqueio e eu acho que a mensagem é não deixar o preconceito vencer essa batalha contra a sua vida, né, acho que o que importa é a nossa saúde, a nossa vida para cada vez mais ficarmos ao lado das pessoas que nós amamos, né, e esse bloqueio não pode vencer isso.